Sim galera, estamos aqui novamente no Forza Horizon 5 Porque hoje eu quero trazer pra vocês um vídeo bônus da nova expansão Rally Adventure Como vocês sabem, a série foi muito curta e não deu tempo de testar alguns veículos que muita gente tava pedindo nos comentários Então hoje dá uma olhada no que a gente vai colocar no Rally Sim cara, um caminhão E não pense que isso é uma loucura cara, porque existem sim corridas de Rally com caminhão Inclusive esse que eu peguei, ele é um veículo off-road Dá uma olhada no pneu, na traseira aqui tem dois estepes, bancos conja, roll cage Então se for ver, ele é um caminhão preparado pra isso Mas claro né, vou tentar deixar ele um pouquinho mais forte Primeira coisa né, anti-lag Esse aqui é o turbo original E esse é o turbo de corrida Ué rapaziada, não tem? Mano, eu pensei que tinha anti-lag Mesmo assim, vamos deixar ele o mais forte possível Pneu eu não consigo trocar E se eu quiser eu posso colocar meu aerofólio no caminhão hein Cara, ficou da hora né mano Acho que eu vou colocar Vamos dar uma olhada agora nas pinturas Mano, olha só que da hora que eu encontrei O cara tentou fazer a pintura do Optimus Prime clássico Pra quem não sabe, daqui dois meses vai lançar um filme novo do Transformers E pelo que eu vi no trailer, o Optimus Prime vai estar com esse caminhão clássico Bem legal né rapaziada Esse caminhão também apareceu nos desenhos né Bom, agora só nos resta testar esse caminhão na terra Pra ver se realmente ele é bom Cara, muita gente tava pedindo Só que não deu tempo de usar ele na série Por isso que eu resolvi fazer um vídeo bônus pra vocês Na verdade cara, eu acho que eu vou fazer Acho que uns 3 ou 4 vídeos bônus pra vocês aqui Do Horizon Rally Pelo menos até eu começar outra série Um deles já posso dar um spoiler pra vocês tá Que é o Toyota Supra Esse foi o disparado O carro mais pedido Mas eu acabei não testando ele ainda Então provavelmente No próximo vídeo A gente vê como que o Supra fica na terra Bom, vamos entrar em uma corrida com ele né Vou fazer isso aqui ó Meridian Esse evento é bem legal mano 5 4 3 2 1 Vai Ô louco mano Mas só eu de caminhão? Caramba jogo Vamos lá né Esse cara é duro de jipe Caminhonete Rapaz meu, caminhão Tá me vindo já Eu falei pra vocês mano Esse caminhão aqui é próprio a Rally Apesar que temos um asfalto né Mas vamos lá, vamos lá Acho que daqui a pouco a gente pega a terra mano Daqui a pouquinho aparece a parte off-road Vocês também tão ansiosos cara Pro novo filme do Transformers? Vou ser bem sério pra vocês hein mano Eu tô pra caramba velho Tanto ele quanto o Velocirio Furioso também né Terceiro já Lembrando que está no imbatível Segundo Mano que veículo é esse velho Na frente Cara, tem uns carros aqui que eu nunca vi mano Da Nissan Passamos Primeiro lugar Velho Estou surpreso com o caminhão hein Pensei que seria Sei lá Lerdão Pesadão Não, pesadão ele é Ele é um pouco difícil de De controlar Tá vendo Um pouco difícil de fazer as curvas né Parece que ele não Não esterça muito Sei lá Mas cara Por ser um caminhão Até que é rápido hein Esses dias eu até comentei com vocês né Rapaziada Será que tem Rally de caminhão Aí eu fui pesquisar e realmente existe Cara Eu pensei que não tinha Deixa eu ver a interna dele Ah Quebramos o para-brisa Mas galera Falar pra vocês hein Desacreditei agora Vamos ver agora como que ele vai sair na trilha da floresta Cara Esse evento aqui Tem bastante curva E como esse caminhão não cheira tão bom de curva Então eu quero ver Como que ele vai sair nesse evento Cinco Quatro Três Dois Um Vai Essa eu tô sentindo que eu vou sofrer mano Mas vamos lá Olha esses jeep véi Tudo igual Nossa Vai 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 Sai da frente Meu Tranca não Tranca não Estamos em quinto Quarto Dá pra ganhar mano Dá pra ganhar Terceiro Ah Se fosse só jeep hein Aí ficaria fácil E ó Daqui a pouquinho Eu vou testar um carro bônus Pra vocês Não tá nem no título E nem na thumb Vocês vão curtir Boa Metade do evento já Nossa Véi Pegou a frente Caminho é muito grande Né mano Nossa Estamos em segundo Eu queria ver como que seria Esse caminhão Contra alguns carros de rali Tipo Lancer Subaru Seria legal de ver né É galera Pelo visto Vai dar segundo lugar hein Primeiro ali Não consegui buscar não Mas eu acho que dá pra ganhar É porque teve uma curvinha Que eu bati mano Se não fosse isso Acho que eu tinha ganhado É galera O Optimus Prime Por incrível que pareça Está aprovado Cara Pra categoria dele Se saiu muito bem Muito bem E agora chegou a vez De testar um carro bônus Galera Eu escolhi o Subaru WRX STI ARX Supercar Eu acho que é isso né É isso mesmo galera ARX Supercar Pra quem não se lembra A gente ganhou esse carro aqui Na expansão Hot Wheels Só que esse Subaru É um carro de rali Eu lembro que na época Eu achei até estranho Cara Esse carro até chegar Na expansão Hot Wheels Mas beleza Talvez foi um pequeno spoiler Da Playground Games Que ia vir essa expansão de rali Talvez foi isso Bom Agora vamos customizar galera Beleza galera Subaru está 100% customizado Pra rali E mano Você viu o anti-lag Eu acho que por causa Do escapamento Você é bem grande né cara Você é bem largo Você viu o tamanho da chama Você é doido velho Nossa Ficou da hora pra caramba E eu arrisco dizer Que esse aqui Tem tudo pra ser Um dos melhores carros De rali Classe S1 No jogo Vamos lá ver mano Vamos fazer uma corrida Bem difícil com ele Pra testar 5 5 4 3 2 1 Vai Lembrei também pessoal Que no último vídeo Que foi a final A gente liberou Alguns carros novos Da expansão Então já já Vou testar mais um Com vocês Mano Olha isso velho Eu sabia Que esse carro ia ser apelão Sabia Nossa mano É muito bom Terceiro Segundo Só falta o Peugeozinho Aí ó Um carrinho da hora Também vamos testar Cara Peugeot Nesse jogo Tem dois Peugeot Que são Propos de rali Né Caramba Que joozinho Errado pra caramba Eu não tô conseguindo buscar não Pensei que ia ser fácil Passar ele Ah agora eu passo Não falei Ah não Ah não Peugeot mesmo É Eu tava se confiando mesmo Cara Eu me confundi Não é um Peugeot não É que tem um Peugeot aqui no jogo Que é bem antigo Que parece esse carro Mas eu acabei me confundindo mesmo Vamos lá Vamos lá Um pouquinho na interna Última curva Ai pegou Pegou a traseira Sai fora Sai fora Sai fora Mano Animal Nesse Subaru Eu sabia que ele ia ser muito bom Cara E o engraçado Que esse carro chegou a expansão Da Hot Wheels Não foi nessa aqui Mas é um carro de rali Bom vamos pegar agora As recompensas né pessoal O primeiro deles É esse Bug Temos também Essa Ford F-150 E por último Temos esse Ginko Que inclusive Era o carro da Alejandra Bom no vídeo de hoje Quero testar primeiro Essa Ford F-150 Eu gosto mesmo Eu gosto mesmo É do EV É brilhante Melhor do que o original Quando fizerem o Alex elétrico Que é melhor do que o original Eu começo a me preocupar Ah tá mano Essa aqui é a F-150 Do início do jogo Ela é elétrica pessoal Pois é mano Uma picape desse tamanho Que elétrico Bem diferente né Bom vamos ver se tem customização Carrocerias e pré-definições Esse aqui é o kit que vem com ela No começo do jogo não é Não me engano é rapaziada Mas vamos dar uma olhada aqui mano Motor e bateria Então esse aqui é o Ronco original Na verdade não dá pra ouvir nada cara Não dá pra ouvir nada Tô acelerando aqui Mas não sai som nenhum Depois tem bateria de rua Bateria esportiva E bateria de corrida Mas não tem som galera Para achar o dianteiro Só tem essa opção Aerofólio Deixa eu ver Aqui na verdade é acessórios né Acessórios de rali Cara vou deixar Eu acho que esse aqui mano Dois steps né Traseiro também vou trocar Dá pra remover essa saia Dá pra aumentar o perfil do pneu Obviamente também não dá pra colocar Antileg Porque esse carro é elétrico E a galera é rápida hein Já fizeram até a pintura Do início da expansão Ó vamos fazer um teste com ela né rapaziada Vamos ver se ela é boa Confesso que eu não sou muito fã De carro elétrico né Mas Tem que admitir Que eles são bem rápidos né cara Tem bastante aceleração Nossa o ronco dela é horrível Engraçado que Na garagem Se acelera Não faz som nenhum Mas é que dá pra ouvir né Um zumbido Mas não parece um Um processador Tá ligado Não de computador Eu falo de alimento Todas aquelas máquinas Que tritura maçã Banana Mano igualzinho Igualzinho Bom mas pra quem curte né Tá aí Eu ainda prefiro A F650 original Se vocês quiserem ver Mais algum carro diferente Aqui na expansão Deixe aqui nos comentários Por hoje é isso Vou ficando por aqui Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal Se você é novo Me siga também Nas minhas redes sociais Que é E agora sim Eu vou ver o Nessa Valeu Até mais E fui